você conhece o senhor gato esse é o senhor gato hoje estamos com a missão descobrir quais letras precisamos para formar a palavra gato eu vou te mostrar preste bastante atenção para decorar letra g letra a letra t letra o é muito fácil não é mesmo você consegue formar com as letras do alfabeto a palavra gato encontre a letra g primeira etapa da missão concluída parabéns você acertou essa é a letra g encontre a letra a segunda etapa da missão concluída parabéns você acertou essa é a letra a encontre a letra t terceira etapa da missão concluída parabéns você acertou essa é a letra t encontre a letra o quarta etapa da missão concluída parabéns você acertou essa é a letra o missão concluída você já consegue formar a palavra gato e aí e aí e aí e aí e aí